Pode se assentar irmãos, quero agradecer a presença dos nossos visitantes, você que está vindo nos visitar de outra igreja, que já tem um pastor, seja muito bem-vindo, se precisar de alguma coisa para o seu ministério, conte conosco, a igreja CIA serve ao mesmo Deus, ao mesmo patrão, no mesmo propósito, conte conosco, você que não tem igreja, está procurando lugar para ficar, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele quer que você fique aqui, todos que estão aqui sentados um dia foram visitantes, amém? A gente veio para cá um dia, para ver a igreja de parede preta, e nunca mais saiu daqui, porque o pasto é bom, eu ouvi dizer que o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto, então você que está aqui, seja bem-vindo, você que já está aqui conosco, traga mais um visitante sempre que você puder, temos aqui as nossas portas estão abertas e o nosso coração também, e Deus tem confiado em nós, porque quando Ele manda alguém para esta igreja, Ele sabe que nós, vocês líderes, nós pastores, temos capacidade de cuidar de vocês, se filhos são heranças do Senhor, você que veio aqui, você é uma herança do Senhor, Ele confiou a nós, a sua herança, amém? Coisa boa. A nossa igreja, ela é uma igreja muito frutífera, e a palavra do Senhor diz lá em Isaías, quer ver que a imagem minha está com o mesmo terno de sempre? Seberto ter trocado o terno, é duro quando você coloca a foto com o mesmo terno que você está, dá a impressão que foi tirada na hora a foto, não é, a palavra do Senhor está em Isaías 1,19, diz assim, se você crer, se vocês estiverem dispostos a obedecer e crer, comerão o melhor desta terra, este comer o melhor desta terra, deixa eu falar algo sobre esse tema com vocês, eu tive um testemunho semana passada, estive em São Paulo, eu creio que qualquer lugar que eu vá, o Senhor quer levar ali a presença dEle, eu estava a trabalho, eu não estava como pastor, e um cliente me disse assim, pastor eu caí num golpe, Éder caiu num golpe essa semana, falei como é que foi o golpe? Foi um amigo meu que me chamou para sair com ele, eu achei que eu ia para um bar, para uma festa, ele me levou para uma igreja, eu não sei se eu ouvi falar de um tal de bola de neve, eu já ouvi falar irmão, foi igreja, tudo preto as paredes assim, e tinha um telão muito grande, ele disse, gostei de tudo, a única coisa que eu não gostei foi que o pastor leu uma palavra, mas no telão estava escrito outra, ele já me perdi na entrada, eu quero dizer para você que às vezes quando a gente lê a palavra, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos dessa terra, em outras versões diz assim, se você crer e obedecer, comerás o melhor dessa terra, eu disse para ele, você gostou do que você viu lá? Ele falou, gostei, achei diferente, até fiquei de voltar lá depois, semana que vem, e a palavra do Senhor diz que se você crer e obedecer, você vai comer o melhor dessa terra, agora o comer melhor dessa terra, tem um monte de desinteligências, o que é comer o melhor desta terra? O que é se alimentar do melhor dessa terra? A nossa igreja aqui, ela traz todo tipo de alimento, deste altar aqui para vocês, traz todo tipo de alimento, alimento para a ovelha, recém-chegada, neófita, a ovelha que já está andando há mais tempo, aquela que é recém-chegada, vai tomar do colostro, que é um leite especial, a gente vai cuidando de vocês, quando chega, eu sempre digo, quando você chega no reino de Deus, você chega como uma criança, aqui na igreja, você que é visitante, chega como uma criança, muitas vezes pode dizer, não pastor, mas eu tenho nascido um berço evangélico, nasceu num berço evangélico e nunca teve uma experiência pessoal com Deus, não estou dizendo que você não teve, pode ser que você não tenha tido, e quando você chega aqui, a criança recém-nascida no berço, a mãe e o pai fica atento a ela, e quando ela faz um barulhinho qualquer no berço, a mãe já dá um pulo da cama correndo, já empurra o marido, vai lá dar uma mamadeira para a criança, vê se ele não está sujo, troca a fralda dele, de madrugada a criança nem queria nada, só gemeu, a gente corre lá e acorde, você que é recém-chegado, essa igreja está preparada para cuidar dos neófitos, recém-chegado, a gente tem um alimento especial para você, a gente vai encaminhar você para a ECM, vai encaminhar você para um GC, lá onde você vai ter um leite espiritual, é o colostro, o leite mais grosso, que vem já com as proteínas, vem com as vitaminas, anticorpos para tratar bem você, e à medida que você vai crescendo, e o filho vai crescendo, ele diz, mãe, três, quatro aninhos, cinco, mãe eu estou com sede, a mãe já diz, bebe água na torneira lá filho, à medida que você vai crescendo a gente vai cortando o tratamento infantil, e vai começando a dar alimento sólido para você, e você começa a comer outro tipo de alimento, alimento para fortalecer, alimento para te transformar num homem de Deus, numa mulher de Deus, e esse crê, se você crê e obedecer, você comerás o melhor dessa terra, este melhor dessa terra, este alimento que essa igreja está disposto a dar a você, é para te transformar desde um neófito, criancinha, passando por um juvenil, pela maturidade, vai te transformar num homem, uma mulher adulta, na presença de Deus, porque o propósito que Deus tem para você, não é que você se torne uma criança, sempre sentado na cadeira, num berço esplêndido, o que Deus quer que você, que você se torne um filho adulto, daquele que quando a criança chora, a mãe fala, filho mais velho, vai cuidar do seu irmão, transformar você, num pai, numa mãe espiritual, para cuidar dos filhos que vão vir, e você vai cuidar deles, porque um dia todos nós nascemos crianças, amém? Não tem ninguém que nasceu grande aqui né, todo mundo nasce fiotinho, e você foi apacentado por alguém, cuidado por alguém, para que você cresça, coma desse alimento espiritual, e você se torne um homem, uma mulher de Deus, mas nós seres humanos, temos três partes distintas, nós sempre falamos disso, corpo, alma e espírito, isso os médicos, os cientistas, todas as religiões concordam com isso? Eu quero ser breve nesse assunto, porque na verdade a minha introdução é mais comprida do que a pregação, a pregação termina lá no finalzinho com 10 minutos, 8 e 14, todo mundo vai embora daqui, mas eu preciso dizer isso para você, para que você entenda as diferenças de comida e de alimento que saem desse altar para você, porque muitas vezes alguém diz, ai pastor, eu vi o pastor pregando, não gostei da comida, pode ser que você seja uma criança comendo um fígado, criança não gosta de fígado, criança não gosta nem de arroz e feijão, muitas vezes você pode comer um alimento e falar, pastor eu não entendi que o pregador pegou muito forte a palavra, sim de fato ela é muito forte, mas você como criança, não come, eu come, se come não engole, não tem problema, mas eu quero dizer para você que você precisa se alimentar, é a sua tríade, você precisa alimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito e para cada um desses tem um alimento diferente, eu quero falar aqui de, primeiro do alimentar o seu corpo, corpo físico, essa carcaça, essa indumentária, que carrega o Espírito Santo de Deus, é bem verdade que o nosso corpo ele não vai para o céu irmão, isso aqui é só carbono, ele vai ficar aqui na terra, os bichos vão comer esse corpinho, você vai virar pó da terra, porque do pó você foi feito e para o pó você virá, você voltará, a palavra do Senhor diz que cabe ao homem morrer só uma vez, o seu espírito volta para o céu e o seu corpo volta para a terra, Deus dá tão pouco caso para o teu corpo que Ele diz que se teu olho fizer pecar, arranca esse olho e é melhor que você chegue no céu sem os olhos do que com os dois lá para o inferno, se a tua mão fizer você pecar, pode cortar essa mão, Deus não se importa com ela, porque isso aqui faz parte, você vai só diminuir o espaço que é a casa do Espírito Santo, mas é melhor que você corte uma mão que te faz pecar, do que com as duas você vai para o inferno, a Bíblia diz em outra versão que a língua te fizer pecar, essa não dá nem para cortar porque senão a igreja fica para todo mundo mudo né, se a língua te fizer pecar, arranca a língua aí, porque é melhor chegar no céu sem ela, do que com ela você ir para o inferno, mas embora Deus diz que o seu corpo vai ficar aqui, tudo começou para que seu corpo um dia fosse o templo do Espírito Santo de Deus, então você precisa alimentar bem este corpo seu, falando de comida, um dia eu vi essa palavra, que se creres comerás o melhor dessa terra, eu fiquei imaginando o que era o melhor da terra, em 2019 ou 20, não me recordo agora, eu passei por uma Covid, não tive nenhum sintoma, mas a gente ficava em casa, já ficava em casa no lockdown, porque tinha que ficar, eu já fiquei porque estava com Covid também, então foi 15 dias de descanso, a minha esposa virou a melhor médica e enfermeira que tinha, era Ivermectina, Cloroquina e veio tomando os remedinhos, eu não estava sentindo nada, mas estava gostando daquele negócio, zerei umas 14 séries de Netflix, mas quando eu cheguei na minha casa, porque como eu moro longe, eu tenho, eu como fora todo dia, eu falei, ela disse, o que você quer comer amor? Eu falei, eu queria comer, me veio uma vontade, arroz quente fervendo, feito na hora, um ovo meia-vida, aquele meio molão, e uma salada de tomate bem verde, bastante limão e sal, meus gordinhos, já enchei a boca d'água aí né? Gordo tem que andar com gordo, viu irmão? Irmão, eu fiquei 15 dias comendo arroz com ovo, salada de tomate, ela disse, escuta, você não quer variar o Camargo? Eu falei, não quero, eu descobri que isso é o melhor dessa terra, o melhor da terra não é você comer o fazão, ou comer a carne diferente, comida cara, caviar, sei lá como é que chama, é você comer aquilo que te faz bem, é comer aquilo que te dá prazer, eu nunca me senti tão bem, 15 dias sendo bem tratado, comendo aquele arroz, aquele ovo mole, aquela salada de tomate, para mim aquilo era, irmão, acabei de falar agora, estou pensando nele nesse momento, isso é o melhor dessa terra para você, se você crê no Senhor irmão, não vai te faltar nada, mas não é para você comer com aquela coisa luxenta, que você não sabe nem o que faz, que você mastiga, mastiga e não sabe se engole ou não, é comer aquilo que te dá prazer, alguém pode dizer, ah mas arroz tem muito carboidrato, faz mal, irmão o que faz bem não pode fazer mal, comi com gosto aquilo, foi 15 dias de prazer, estou falando para você, porque o nosso corpo ele precisa comer coisas boas, você pode dar para o seu corpo o que você quiser, você pode comer um arroz, feijão, uma carne, uma salada, um brócolis, você pode comer comida saudável, como pode comer comida não saudável, isso, porque comer é diferente de nutrir, você vai se nutrir com o seu corpo, com coisas que te fazem bem, porque você é aquilo que você come, daqui a pouco você vai andar na rua que nem uma pizza, você vai andar na rua que nem um hambúrguer, a gente tem que cuidar do nosso corpo, sabe porquê? A palavra do Senhor diz assim, irmão, põe para mim, 1 Coríntios 3, 16 e 17, eu vou ler aqui na tela, para não dar aquela confusão de eu pensar uma coisa, deixa eu colocar outra aí, por favor, 1 Coríntios 3, 16 e 17, vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus, e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? 17 para mim irmão, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que são vocês, são sagrados, filho o teu corpo, essa carcaça, a indumentária que você tem, é a casa do Espírito Santo, tudo que aconteceu no Evangelho inteiro, tudo, desde o dia de Adão, desde Eva, quando Deus soprou no nariz, o primeiro homem a receber o Espírito Santo de Deus, dentro dele foi Adão, abençoado, e Deus soprou, o Espírito dentro dele, era o plano de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, o plano de Deus, é Deus habitado dentro de você filho, sempre foi, desde o início de tudo, Deus tudo que Ele fez, foi colocar este corpo físico, esse coração, esse rim, esse pulmão, feito a imagem e semelhança de Deus, dentro de você, o Espírito Santo, quando Adão peca, que Ele perde o Espírito Santo, o Espírito Santo vai embora, não anda mais dentro de nós, o irmãozinho me ligou essa semana, depois dessa conferência, que nós tivemos no final de semana abençoada, cheio de dúvida, virou teólogo, pastor, nós vamos ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, nós vamos antes, durante ou depois? Eu perguntei, irmão, você vai? Que não importa se o céu vai ser no céu, na terra reformada, não importa se vai ser antes da tribulação, durante a tribulação, depois da tribulação, o importante é saber, você vai, se você vai acabou, não fica a discussão teológica, de quem foi ou não foi, estou falando isso para você, porque quando você perdeu o Espírito Santo, teu corpo ficou vazio, o corpo e a alma, cadê o Espírito? Tudo o que aconteceu na Bíblia, tudo irmão, desde o início lá de Adão e Eva, Deus já mata o animal para cobrir as vergonhas de Adão e Eva, tudo o que Ele fez foi para que depois, em João 20, 21, Jesus chegasse no quartinho lá, estava lá, os dez apóstolos escondidos, Tomé não estava ali, porque estava com medo, e Judas tinha acabado de morrer, ele chegou, tinha só os dez no quartinho, Jesus abre a porta, já ressurreto, ressuscitado, abre a porta e diz assim, a paz seja com vocês, e soprou sobre eles, e disse, recebam o Espírito Santo dentro deste corpinho de vocês, depois de seis mil anos, de tudo que Adão fez de errado, de Davi, de Saúl, de Moisés, de Abraão, de todo mundo, tudo, tudo, os primeiros dez homens, a receber de volta o Espírito Santo dentro do corpo físico, corpo físico irmão, não é o corpo espiritual, é o corpo físico, foram aqueles dez homens, eles receberam os primeiros dez homens, voltou a habitar dentro deles, depois de tanto tempo, o Espírito Santo, estavam cheios do Espírito Santo, nada aconteceu, mas depois Ele disse, agora fique em Jerusalém, até que do céu seja revestido de poder, e depois vocês serão meus testemunhos na Samaria, Judésia e confins da terra, não é disso que eu vou falar, vou falar aqui, é de você cuidar bem do corpo físico, trata bem desse corpo irmão, por isso irmão, não coloca cachaça aí dentro não, irmão, não põe droga dentro da casa do Espírito Santo não, em nome de Jesus, para que pichar os muros da casa do Espírito Santo? Para que mutilar a casa do Espírito Santo? Não sabeis que vocês são moradas do Espírito Santo, e aquele que destruir a casa do Santo Santo do Santuário de Deus, Deus o destruirá, então alimenta bem, cuida bem, ah pastor, mas não posso comer um dogão? A hora que você quiser filho, é igual eu com o ovo mole e a salada de tomate, eu não fico o dia inteiro comendo isso não, mas a gente sai para comer, come o que te faz bem, tem controle da sua saúde, amém? Não era disso que eu ia pregar também não, estou só falando isso aqui, só para dar uma esquentada, mas depois vem a nossa alma, a nossa alma a gente chama de psiquê, isso a gente já pregou tantas vezes irmão, eu estou falando disso aqui de novo, é por causa disso mesmo, porque a Palavra de Deus, alguém disse pastor, mas estamos cansados de ouvir sobre o Evangelho, irmão não tem dois Evangelhos, só tem um, não tem duas histórias de Jesus, só tem uma, nós estamos aqui quase dois mil e vinte e três anos falando a mesma coisa, de jeito diferente, de forma diferente, para ver se você consegue entender, mas se você não entender, a culpa não é sua, é nossa, que nós pastores, os irmãos mais velhos, somos responsáveis de digerir esse alimento e passar para você, mas a Bíblia diz que a nossa alma, a nossa alma é o nosso psiquê, é o seu caráter, é os seus princípios, é a sua personalidade, a sua reputação, tudo isso que você acha que você é, essa é a sua alma, essa que Deus quis comprar e tomar para si, não tem nada mais precioso nesse mundo, que o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, não é ouro, nem prata, nada, não existe nenhuma propriedade mais cara que ela, mas no entanto, Deus usou o sangue do Filho Dele, para comprar a sua alma, será que você não sabe quanto vale a sua alma filho? A sua alma vale o preço do sangue do Filho de Deus, a Palavra do Senhor diz, não tem que amar a Deus de todo o coração, a alma e entendimento, eu quero que isso que esteja sendo pregado para você aqui hoje, seja só um arroz com feijão, uma comida do dia a dia, que você precisa saber dela, decore salteado, eu vejo a minha esposa fazendo comida, é uma coisa impressionante, ela não fica duas colheres de arroz, uma pitada de sal, agora um pouco do alho no fundo, não filha, ela vai catando as coisas, jogando dentro assim, vai misturando tudo e sai uma coisa maravilhosa, ela é involuntária, inconsciente na cozinha, sabe, eu vou fazer, eu sei fazer um chá de saquinho, fui fazer café ontem na empresa, entupi o coador de café, eu nunca vi isso irmão, botei lá quatro colheres de pó, derrumei água em cima, fui lá, escutei caindo, no fundo, de repente ele fez, parou, eu errei o negócio, não pingava mais nada, cheio na boca, já viram entupir filtro de café? É, só comigo, Deus falando assim, você não é cozinheiro filho… Eu quero que você coloque em 2 Coríntios 10, 5 irmão, por favor… É que eu estou falando sobre alimentar o Espírito agora, a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus, o teu Espírito, perdão irmão, a sua alma, olha aqui, diz assim ó, destruímos os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o nosso pensamento para torná-los obedientes a Cristo, a nossa alma irmã, ela vive de informação, é informação boa ou ruim, é igual o arroz, feijão, o brócolis e o dogão, mesma coisa, você escolhe o que dá para comer para o seu corpo, mas a sua alma precisa de comer coisas boas, dentro de você irmão, aqui tem uma coisa chamada consciente, outra chamada inconsciente, o consciente ele é, ele é uma ilha, pequenininha, é memória provisória, o consciente, eu estou pregando aqui, se eu pregar mais de 45 minutos, os primeiros 5 minutos que passar disso, você começa a esquecer, porque sua mente só grava 45 minutos, seu consciente só absorve 45 minutos, para o que impactar você, que realmente fizer a diferença para você, é jogado para o inconsciente, lá no inconsciente, esse não apaga mais, isso faz parte do caráter, então você precisa pensar, o que é que você anda comendo para a sua mente? O que é que você anda comendo para a sua mente? A palavra diz o Senhor, diz assim, se creres e obedecer, comerás o melhor dessa terra, mas quem escolhe o que comer é você, eu um dia fui comer em algum lugar, não lembro de era, sentei na mesa do restaurante, estava passando acidente de carro na TV, era arroz e feijão com tragédia, aí está falando do pai que matou o filho e não sei o quê, eu estava comendo, fiquei pensando, Deus, isso aqui é o ovo com tristeza, irmão, não perca seu tempo, e ouvindo isso é ruim não, elas vão acontecer você ouvindo ou não ouvindo, a palavra do Senhor diz, lá em Filipenses 4 e 8, diz assim, tudo que for bom, bom proveito, que dê glória, que dê honra, que seja bom, que seja proveitoso, isso sim, pensai, você precisa apagar esse tiktok, do que? finalmente irmão, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algum excelente, eu digo de louvor, nisso as coisas sim, pensai, porque a sua mente, preste a minha atenção, você vai ouvindo coisa no seu consciente, e aquilo que você te impacta de mais bom ou ruim, vai sendo plantado no inconsciente, e lá no inconsciente você não domina ele, você quer ver uma coisa? você está pensando ali agora, respira, transpira, respira, transpira, não filho, porque o teu pulmão trabalha aí pelo inconsciente, tem algum consciente seu falando, coração bate, não bate, bate, não bate, não filho, o seu coração bate sozinho, porquê? porque ele é governado pelo inconsciente, você tem muitos desejos, tem vontade de fazer, mas quando as suas coisas são confrontadas, de dificuldade, você sai fora de si, sair fora de si, e fazer aquilo que você não tinha como princípio, você só fez porque da boca fala o que está cheio, o inconsciente, que é o seu coração, por isso você precisa saber o que é que você anda alimentando no seu coração, é tudo que for bom? Glória a Deus, é tudo que traz bem para a família? Glória a Deus, é tudo proveitoso, é tudo digno, jovens, em nome de Jesus Cristo, de Nazaré, o carpinteiro, apague-se o Instagram do quinto dos infernos, que você tem, que só tem coisa inútil, só tem lixo lá dentro, irmão, só tem lixo, estou vendo aqui, aqueles olhos do profeta agora, o TikTok, falando coisas, irmãos, em nome de Jesus, escreve TikTok na capa da sua Bíblia, e vai comer Bíblia, porque Bíblia não é para ler, Bíblia é para comer, filho, é para comer, você precisa parar de perder tempo com coisa inútil, a vida é muito curta para ser pequena, nós estamos aqui preocupados, irmão, não tem conta para pagar, família para sustentar, almas para ganhar, essa igreja aqui não para, o ano que vem nós vamos ganhar 1.500 almas para Jesus, no papel, isso aí não é papel, nós vamos para 4 mil, 5 mil pessoas, eu e a equipe de homens, nós temos um propósito, nós vamos ganhar 4 almas por dia, 1.500 almas no ano, só de homens, sem contar as mulheres, crianças, não dá tempo de pensar em coisa ruim, filho, aonde que você arranja tempo para pensar essas coisas, em que momento da sua vida, você para para, ai pastor, não posso fazer nada de divertido, não é disso que eu estou falando, tudo que for bom e proveitoso, irmão, eu e minha esposa, senta no sofá, Netflix com pipoca, porque ali é o melhor dessa terra, pode ter certeza, se creres com melhor, é o melhor dessa terra, não tem coisa mais prazerosa, do que você está ali com a tua esposa, com os teus filhos, pode fazer churrasco com os crentes, irmão, churrasco de crente é uma bênção de Deus, pode fazer, nós conseguimos ficar, nós varamos a noite falando de Jesus, aí inventaram agora a bebidinha de crente, que é Red Bull com o energético, a ingenção, faz até parte lá da receita, tem até cardápio lá embaixo, lá, irmão, nós passamos a noite falando de Deus, se o pastor Gerson estiver junto, acabou o dia, é o final de semana inteiro falando, não para mais, isso sim que é coisa boa, proveitosa, nós sai de lá irmão, com a alma gorda, pensa numa alma obesa de coisa boa, nós sai de lá cheinho, com vontade de fazer a obra, com vontade de fazer coisas boas, porque nós estamos cheios dessas coisas, o irmão perguntou, pastor, posso dar uma caneca para você? Ele falou, pode, seja homem, ou Jesus, Glória a Deus pela sua vida irmão, Glória a Deus pela sua vida, mas tudo isso que eu falei aqui agora, para chegar no que eu quero chegar, se eu não me perder aqui, vai ser uma benção, vai dar certinho esse negócio aqui, agora sim, a gente alimentou o corpo, a gente alimentou a alma, mas o que eu quero é falar mesmo, é de alimentar o Espírito, porque nós não somos um corpo, que tem uma alma e um Espírito, nós somos um Espírito, que tem uma alma, que vive num corpo filho, Deus, Ele é Espírito, e convém que você o adore em, Espírito e verdade, tudo que Deus quer, são homens e mulheres espirituais, porque o homem natural, ele não consegue entender o homem espiritual, quando eu estou orando em línguas, por exemplo, o Éder e o Éder, eu mesmo falo, cara, o que você está falando ali, você nem sabe o que você está falando, e meu Espírito está falando, eles ficam tretando os dois, se eu não consigo entender, o que eu estou falando, você imagina só, a confusão que é, mas Deus quer que você, alimente o seu Espírito, a palavra do Senhor diz, que nem só de pão, viverá o homem, mas toda palavra que sai, da boca de Deus, o Espírito, o seu Espírito, ele precisa comer coisas de Deus, filho, você precisa comer, coisas que vem do Senhor, João 4,34, Jesus estava lá, sentado no poço, pegando água com a Samaritana, os discípulos foram buscar comida, quando chegaram, falaram, Jesus, você não vai comer? Ele falou, não, eu já comi, o meu alimento, é fazer a vontade do meu Pai, dentro de mim, a vontade que eu tenho, a fome que eu tenho, é fazer a vontade do meu Pai, e cumprir a obra que Ele me deu, para fazer, olha só, a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou, e concluir a sua boa obra, a palavra do Senhor diz que, o Reino de Deus, não é só comida e nem bebida, é justiça, paz e alegria, no Espírito Santo, o nosso Espírito, irmão, e o Espírito de Deus, Ele precisa estar grande, Ele precisa comer palavra, precisa comer Bíblia, a Bíblia não foi feita para ser lida, a Bíblia foi feita para ser comida, em Josué 1,8, Ele diz assim, Josué, guarda bem estas palavras no teu coração, rumina nela dia e noite, sabe o que é ruminar irmão? ruminar, você catar uma palavra, colocar ela para dentro, depois trazer de volta, e mastigar, e voltar outra vez, e pensar outra vez, e falar, não deixei de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente, tudo aquilo que nele está escrito, e só então, os seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, é o homem natural, se enchendo de palavra de Deus, para se tornar um homem espiritual, porque o que importa para Deus, o que vai para o céu, o que parece que é com Deus, a imagem semelhante de Deus, é o teu Espírito, a palavra do Senhor diz, que quando o seu Espírito, corrupto, se encher de incorruptibilidade, a nação, a geração, o cosmo, a criação, sofre gemidores de parto, para saber como você, pela revelação dos filhos de Deus, você acha que é esse corpinho seu, que vai para o céu filho? Não é, você acha que é a tua alma, que vai para o céu? Não é, o que parece, imagem e semelhança de Deus, é o Espírito, que está dentro de você, é esse que importa, é esse que nós precisamos alimentar, é esse que nós estamos comendo de noite, e por causa desse, Ezequiel 2, 8, 10, diz assim, o homem que estava diante dele, o profeta, o anjo, disse, Ezequiel, pegue este livro, destas palavras, e come, na hora que você comer ele, ele vai ser doce como mel, mas você filho do homem, ouça que diga e não seja rebelde, como aquela nação, abra a boca e coma o que eu vou dar a você, pode falar mais um irmão, então eu olhei e vi a mão de alguém estendida para mim, nela estava um rolo de um livro, e ele desenrolou diante de mim, em ambos os lados do rolo, estavam escritos palavras de lamento, planta em muitos ais, pode continuar bem, em nome de Jesus, aí ele disse, e quando eu botei aquilo na minha boca, ele tinha gosto de mel, e ele disse, agora que você comeu essas palavras, vai lá e prega para o povo de Israel, tudo isso que você comeu, palavra de Deus, o homem estava cheio daquilo de Deus, a palavra de Deus é tão poderosa, que lá em Apocalipse, do 10, do 8 ao 10, ele disse que João estava diante de um anjo, e o anjo tinha na mão um livro, um livrinho, ele diz um livrete, e ele disse, o que é que tem nesse livro? Ele disse, o terceiro anjo tocou a trombeta, 8 ao 10, irmão, vamos ver se é, deixa eu ouvir aqui, Apocalipse 10, do 8 ao 10, depois falou comigo mais uma vez, a voz que tinha ouvido falar dos céus, vá, pegue o livro aberto, que está nas mãos do anjo, que se encontra de pé, sobre o mar e sobre a terra, assim me aproximei do anjo, ele pedi que me desse o livrinho, ele me disse, pegue-o e coma-o, ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca, será doce como mel, aleluia, glória a Deus, irmão irmão, nós temos que se encher, o nosso piso precisa estar cheio de comidas de Deus, de ouvir pregação boa, de ouvir gente falando, vocês vêm aqui para a igreja, nós estamos aqui pastores, prestem atenção, hoje nós pastores, mas amanhã você líder, você diácono, presbítero, pastor, vai cuidar de pessoas, você precisa comer, dar a palavra, para poder dar para as pessoas, ele disse, Ezequiel, come essa palavra, e vai pregar para o povo de Israel, aquele alimento que você comeu no bercinho, que o pai deu o colosto para você, agora que você está grande, você já tem que dar este leite para as crianças, a gaivota, o flamingo, e a coruja, a coruja buraqueira, ela vai comer a cobra, ela come o lagarto, ela come a aranha, a peçonhenta, eles comem bichos duros, venenoso, eles mastigam o bicho, joga no estômago, derrete com as enzimas, regurgita, e vai para o papo, lá no papo não tem mais osso, não tem mais peçonha, não tem mais espinho, tem só o bolinho alimentar, aí ela chega para o filhotinho, no ninho, e olha, aquela coisa nojenta, eu fico imaginando, e dá para os passarinhos, e eles comem que nem os doidos, e comem, nós pastores, vocês líderes, é assim, a gente pega a palavra de Deus, e come ela, e na hora que você come, ela é doce como mel, mas todo alimento, ele que traz, também é remédio, então a nossa obrigação como pastor, é comer essa coisa doce, mas que no estômago é amarga, para trazer para fora aquilo de novo, e trazer a palavra para você, essa palavra, arroz, feijão, salada de tomate, e um ovo mole, botei um feijão aqui, já viu? o arroz, o ovo, e a salada de tomate, é isso que eu tenho que trazer, para você, não adianta eu trazer, falar de iluminismo, Catfield, John Wesley, Jonathan Edwards, muda nada, eu tenho que mastigar tudo isso, trazer para você aqui filho, arroz, feijão, e um ovo, só para você se alimentar, a palavra do Senhor diz, Paulo diz, vocês já estão ainda comendo, colostro, no tempo que vocês estão andando comigo, já era para estar comendo alimento sólido, vocês estão comendo essa comidinha, papinha ainda, não é possível, porque eu vejo que entre vocês, ainda há inveja, ainda há contenda, ainda há líder, que fica chateado, porque não encontrou um banco, para ele sentar, irmãos, eu tenho até para desligar o YouTube agora, que eu não atraio os bastidores aqui, líder, o dia que você não tiver banco, para sentar no congresso, pode vir aqui na frente, eu vou dar o meu lugar para você, está liberado para você, que hora que você quiser, ai pastor, não sentei no congresso, era para sentar? Líder? Voltando para cá, então irmãos, é o seguinte, estou falando sério, o dia que você precisar de banco, para sentar, convidado, você chegou aqui, não tiver banco para sentar, qualquer um de nós, membro, vai levantar para você sentar, tá? Aqui na frente, todos esses lugares de pastor aqui, lugar de pastor é de pé, fazendo a obra, se você quiser, vem aqui na frente, você vai sentar aqui no meu lugar, você não vai ficar de pé não, tá? Líder convidado, você líder vai ficar de pé mesmo, porque o teu lugar é ficar de pé, já era para estar maduro, comendo mocotó, rabada, rabada, como é que chama? Mocotó, dobradinha, buchada de bode, não, está comendo miojo ainda, filho, não, deixa eu falar algo para vocês, o nosso pastor, nós fizemos agora 12 anos de igreja, irmãos, e quando a gente faz uma festa, nós trazemos convidados, e os convidados vêm para a festa, e cada um traz um pratinho pastor, é uma festa americana, cada um traz um pratinho, o convidado que vem de fora, ele não sabe em que nível espiritual você está, ele não sabe se está no colostro, não sabe se está no miojo, não sabe se já está no arroz e feijão com ovo, não sabe se é uma buchada de bode, não sabe, mas ele traz a comidinha para cá, vem um profeta aqui, trouxe uma comida boa toda a vida, pavilove, já viu pavilove, aquele suspiro que não é muito doce, com creme de leite, e um monte de moranguinho no meio, nós comemos sexta, sábado, domingo, saí daqui com um bucho desse tamanho, com consciência pesada, até hoje estou lembrando que eu comi, pensa comida boa toda a vida, irmão, fazia tempo que eu não comia um pavilove daquele, e ele veio de longe, trazer uma comida saborosíssima para nós, o Lucinho Barreto veio aqui, e trouxe uma comida, precisava de um churrasco de amigo, porque era só alegria, ela dava risada, conversava coisa boa, e ele pregou um evangelho, com um alimento espiritual, poderosíssimo para nós, dando risada, deu tapa na nossa cara aqui, e nós demos risada, tão boa a comida foi, o pastor Gerson prega todos os dias aqui, a comida caseira, sabe aquela sopa de mandioca, com carne de panela, que você come, você fica a semana inteira nutrido, e se não bastasse, ainda leva os tapaué para casa, porque no G100 ainda tem, é a mesma palavra, comida boa irmão, você sai daqui cheio da comida, sabe aquele minestrone com batata, que é aquele macarrão com feijão, batido no liquidificador, que a mãe faz, filho o alimento que você está comendo aqui, desse altar, é para você passar a semana inteira, sabe o que é o pão de Elias, o pão de Elias estava com depressão, numa caverna, o anjo chega para ele e diz assim, levanta o depressivo, ai Isabel quer me matar, e não tem nenhum outro profeta, só tem eu, fica quieto, tem sete mil melhor que você, levanta ai que Deus manda dar um pão para você, e vai andar quarenta dias e quarenta noites, é o que o pastor tem trazido para nós aqui, é o pão de Elias, que você come quarenta dias e quarenta noites, sem descansar, come esse pão abençoado, você precisa comer esse pão, a pastora Karina veio aqui, faz um mês para trás, ou dois meses atrás, e pegou uma palavra, foi tão boa a palavra, o irmãozinho tinha vindo na igreja só uma vez, não, é a terceira vez que ele vinha na igreja, e ele disse, pastor, o pastor Karina pegou uma palavra, muito poderosa, veio no meu coração a palavra, o dia que eu for líder, ele estava três dias na igreja, três dias irmão, três dias, estava cheirando Skol ainda, Tchiquiti, o pastor, o dia que eu tiver um, o dia que eu tiver um GC, o GC vai chamar MPC, que é mover, perdoar e crer, só por causa da palavra que ele ouviu, irmão, uma palavra tão boa, o cara foi um brinquedo, é um rosquinho de pinga, o cara saiu daqui tonto, foi para casa meio, pensando, dez dias depois, ele falou, vou abrir um GC com, mover, perdoar e crer, MPC vai chamar meu GC, ele nem está, começou a vir para a igreja agora, porque ele ouviu daqui de cima, uma palavra que entrou no coração dele, o Espírito dele se encheu daquilo, e ele ficou feliz, já está criando o plano de abrir um GC, só para colocar esse nome, de tão boa que foi o alimento que ele recebeu, e nós precisamos, hoje irmãos, já para encerrar, hoje foi a ceia do Senhor, Jesus Cristo disse, se você não comer da minha carne, e não beber do meu sangue, para nutrir o teu Espírito, você não tem parte comigo, nós precisamos irmão, comer do corpo de Cristo, e beber do sangue dele, para ter Cristo dentro de você, falei tudo isso, só para falar uma coisa para você, nessa igreja tem dois ministérios, tem muitos, mas tem dois que englobam todos eles, e dois ministérios poderosíssimos, um, é ir lá na fora, buscar aqueles que estão mortos de inanição espiritual, porque não tem nada para comer no seu Espírito, estão alimentando o seu corpo com o que não presta, estão alimentando a sua alma com o que não presta, e o Espírito está morto de inanição, porque ele não ouve a palavra de Deus, e nós temos um ministério aqui poderoso, que vai buscar os caras lá fora, essa colheita que o Bergo veio oferecer para vocês aqui, isso é uma máquina de fazer crente, é um golpe do LX para pegar crente, está filmando irmão? é que se falar os caras vão saber agora, você crente compra dois convitinhos, um para você e um para abençoado, que não conhece Jesus, não é para levar crente, ninguém tem uma vida arrumada não, é quanto pior melhor, é para levar com as pontas de corda mesmo, que esse cara é bem ruim, que ninguém quer, é nós que quer, aí você vai chegar para ele e falar, irmão tem um churrasco, fogo de chão, num sábado, aí lá no CTG, primeira pergunta que o cara vai fazer, vai ter mulher? você fala, não vai cara, é só empresário, mas não fala que é de Jesus, senão ele não vai, você tem que enganar até o diabo que está nele, tem que enganar, ah pastor, mas é mentira, não, você vai falar a verdade, pastor, vai ter cachaça, irmão, vai ter cachaça? não vai, porque ela é beira de estrada, depois tem que dirigir, então não vai ter bebida alcoólica, e o cara vai, chega lá, tem um menino tocando um gospel, mas é louvor country, em inglês, o cara é desavisado, não percebe que está entrando em uma arapuca de crente, quando chega lá, o pastor Gerso, eu, o pastor Hélio, os meninos, contam o testemunho, da vida dele, faz o apelo, e dos 200 crentes, 400 convidados, 400 aceitam Jesus, nós trazemos os crentes para dentro da igreja, e eles vão ter ouvido, o bergo foi alcançado, eu fui alcançado, através de uma colheita, então esse ministério, é de homens que estão cheios do Espírito Santo, que enchemos do Espírito Santo, e nós estamos trazendo a pessoa que está lá fora, morrendo na missão, para dentro da igreja, mas quando você está aqui dentro da igreja, eu tenho que tratar você, eu tenho que tratar você, é na ração, você tem que comer todo dia, porquê? porque senão, daqui a pouco você, se não estiver alimentado, volta para o mundo, e nunca mais você vai para a igreja, então os dois ministérios, trazer você para a igreja, o outro ministério, que é poderosíssimo e necessário, você nos ajudar, cuidado daquilo, imagina só, dia 18 agora, vão vir 400 homens, com 400 mulher, e pelo menos 800 crianças, quem vai dar de comer, para essa criançada, ué, 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 chorando nos mercinhos? Vocês, e para isso você precisa estar cheio, porque você não pode dar o que você não tem, esse ministério irmão, ele é poderosíssimo, e você precisa se tornar líder, levantar logo, ficar de pé, dar fruto, gerar fruto, cuidar de alguém, para você permanecer aqui, junto comigo, junto com a igreja, esse é o plano de Deus, para você, mas só vai fazer isso, quem estiver cheio, do Espírito Santo, o Espírito alimentado irmão, deixa eu perguntar algo para você, dizer, contar um testemunho para vocês, esses dias atrás, alguém me procurou e disse, pastor, estou tentando largar do, do homossexualismo, e não consigo, é difícil pastor, já fiz campanha, já fiz jejum, já fiz, li bíblia, já fiz, tudo que o senhor manda fazer lá, eu fiz, o Espírito Santo na hora, me mostrou, um homem prostrado, com a cara no chão, para me interpender, você, já orou no quarto secreto, com a cara no chão? Ele disse, como assim? Sim filho, porque campanha, jejum, oração é bom, mas quem muda o homem, é o quarto secreto, depois daquele dia, todo mundo que vem, falar comigo, eu pergunto, você tem tempo, para comer, junto com o Espírito Santo, você e ele, no quarto secreto? Qualquer um que vier falar comigo, pastor, estou com um problema, primeira pergunta, a partir de amanhã, vai ser, você tem momento de oração, no quarto secreto com Deus? Não tem, então nem vem conversar comigo, vai lá orar primeiro, no quarto secreto, depois vem falar comigo, sabe porquê? Lá na minha casa, o problema não é, se eu oro no quarto secreto ou não, o problema na minha casa é, dá para tirar esse travesseiro, esse tapete do chão, todo dia que você vai orar, porque é todo dia, tem que, irmão, eu só acordo com a cara no pó, todos os meus problemas, todos, eu só mato, eu resolvo eles, com a cara no pó, pastor, minha mulher está querendo largar de mim, minha família está destruída, eu nunca vi você com a cara no pó, nem na campanha da madrugada, que é amanhã inclusive, e nem no monte, irmão, a nossa luta, é encher o Espírito de você, o seu Espírito, com o Espírito Santo de Deus, no quarto secreto, onde você e Ele, comem de comunhão, a palavra do Senhor diz, eu venho à porta do seu coração, e bato, e se você abrir, eu entrarei, e juntos seremos uma ceia, que recrie e enamora, qualquer problema que você tiver, eu desafio você, acorda de madrugada, sem se tua mulher ver, vai para o quarto secreto, onde ninguém te vê, não é para sair batendo porta, janela, acendendo luz, a mulher está indo orar, o homem de Deus, não filho, não, vai escondido, da tua esposa, e lá no quarto secreto, põe a cara no chão, rasga o teu coração, e fala Senhor, eu sou, eu perdi minha esposa, estou perdendo minha família, eu não consigo largar da pornografia, eu não consigo largar da homossexualidade, eu não consigo largar dos rolos, eu não consigo largar do pecado, pede para Deus filho, tudo que eu preguei aqui, é só para chegar nessa hora aqui, todos os meus problemas, eu peço orientação do meu pastor, tudo, mas aonde eu vou, é só no quarto secreto, que eu resolvo essas coisas, não tem outro lugar irmão, não tem, ah pastor, o que eu faço lá no quarto secreto? Vai lá, rasga o seu coração, e você vai ver, enche teu espírito, das coisas de Deus, eu quero ver os crentes gordos, cheios do Espírito Santo, não é gordo do corpo físico não, o corpo físico tem que cuidar dele meu filho, que ele é templo do Espírito Santo, com a sua alma vazia, das coisas do mundo, toda amizade com o mundo, é inimizade com Deus, e o teu Espírito transbordando, pode ficar de pé, vai parecer que vai acabar.